O tratamento JK aqui agora é o jogo das estrelas, como diz. Aqui é matando a fome. Como é que é o título? Contra a fome. Futebol solidário. Olha aí quem tá aqui. Olha aí. É isso aí. É isso aí que é o meu amigo Margarida. Já começou dando um showzinho dele, galera. É demais, viu? Por isso que ele... Olha lá. E esse aí? Vai falando o nome. Você conhece. Me ajuda aí. É um time de branco. Você não sabe quais, não? Agora o Azul, a Pantera do Botafogo. Camisa 11. Vamos lá, com Cheganeira. Ido do Botafogão. 7 aqui, Flávio Conceição. 5, Marcos Assunção. Que que é isso, galera? Estamos aqui no JK. Quem tá falando aqui no áudio... Somália. Somália, lá o Gandão. É pequenininho, rapaz. Caramba, hein? 7 ao Popó. Olha ali, rapaz. 7 ao Popó. É. Aí, aqui é o nosso amigo. Olha lá, Tocantinho. Vai lá, vai lá, vai lá. E, Tocant. Oi, Tocant. É. Pantera. Pantera. Esse aqui é o Pantera do Botafogo, galera. Olha um pouquinho. Opa, passou um cara aqui na nova. Não tem nada a ver, não, galera. Vamos lá. Vamos sentar no chão, aí. É isso aí. Agora saiu pra fora. O Popó, galera. É o Popó, agora. Pegou ela ali. Lá, viu? De boa. E vai o Margarida. O Margarida lá. Ele mesmo. Chegou. Olha lá, queria dar um beijinho. Deu um beijinho no bandeirinha, galera. É isso aí. Popó fazendo... Hã? Popó fazendo as... Então, vai pedir o organizador. Hã? Milica. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção aqui, galera. Estamos aqui diretamente aqui no JK. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apresentação. Estamos aqui no JK. O time de brancos. Fica aqui perto do meu amigo Galo. Fala aí pra mim, Galo. Quando você conhecer alguém. Dezoito, atenção. Olha o Bimbi. Quem? Como é que ele chama? Bimbi. Bimbi. Vencedor da última fazenda. É, vencedor da última fazenda, o Bimbi. E vem o Margarida com o show dele, galera. É isso aí. Margaridão que tá dando mais show. É, galera. Aí, ó. É isso aí. O Margarida tá aqui no YouTube aqui. Vai fazer o maior sucesso, galera. Esse jogou, hein, Galo. Esse aqui jogou bola, né? Vai ter dor de falta, hein? Olha o nome dele. Ele é o Marcos Assunção. É o Marcos Assunção, ele? É? O Marcos Assunção aqui do Palmeiras? É. Olha lá. Olha lá, rapaz. Esse é o Marcos Assunção aqui, ó. O Amaralzinho. Jogou aqui, né, Marcos Assunção. O Amaral? Rapaz, é o Amaralzinho. É o Flávio Conceição. É o Flávio Conceição. O Marcos Assunção não quer andar muito, não, viu? Olha o jeitão dele, paradinha. Olha aqui, ó. Marcos Assunção, ex-Palmeiras. Olha lá, gente. Não chegou. Não chegou isso aí mesmo. Olha lá. Ele caiu sozinho ali, galera. Vocês vão ver ali, vocês vão ver. Caiu sozinho ali, meu amigo ali. O Pantera, é, o Pantera do Fogão. Mas eu não tô conhecendo ele, né, lá. Você vai ter um gol é do Vasco, né, Jogão? Se não fizer gol é do Vasco. É. Caiu. Caiu ali, meu amigo Pantera, sozinho aí, hein. Pisou na mangueira, galera. É isso aí. JK aqui tá sendo cuidado aqui, bem cuidado, mas... Apareceu uma mangueira ali. E, de repente... Certo? Ele transformou o campo, hein? É. Olha lá, meu amigo Marco Assunção ali. Fala o seguinte, você pintar... Olha lá, atenção. Você aqui tá com a escalação aí, me ajuda aí pra mim decorar aí. Você me dá? Nossa. Então, você me grave. Nossa, agradeço. O que eu tô falando aqui? Você vê oito é o dezoito. Certo. Oito é dezoito. Isso, é o Marco Assunção. Atenção. O que é que é isso, meu amigo? Bola, bola, bola. Olha lá. Bola, 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 bola. Olha lá. O que é que é isso? Tá aí nosso amigo Margarida. É, Margarida fazendo show sozinho com esse particular. É isso aí. Sensação. Estamos aqui em Tumbiá, na JK, galera. Estamos aqui no JK. É. Jogo das Estrelas aqui, na fome. É isso aí, galera. Olha pra mim. Ei, filha. Vamos lá. O camisa, o número, se você ver o nome da camisa dele pra falar aqui. Ferreira. Ferreira. Ferreira agora. Olha o Tutu. Olha o Tutu. Tutu agora pro nosso amigo Popó. Popó é o mandador de boxe, nosso campeão. Atenção. Popó cruzou. E cruzou e não saiu não, galera. Vamos lá, meu amigo Somália. É o mais pequeno deles. Tocou de três dedos ali. Agora ali tem o nosso amigo. Amaral. Amaral. Agora deu um toquinho agora. Olha ali. Parou também. Deu um toquinho e ficou quietinho. Nem é bobo, não. Então o Marco Assunção pedindo aqui. Demorou. Mandou pro nosso amigo Marco Assunção. Vai bater de três dedos. De novo. Demorou. É, galera. E agora aqui tá o nosso amigo aqui. Da grande fazenda aqui. Que foi o campeão. O Bimbo. É o Bimbo aqui. Bimbi. Bimbi. É, Bimbi. Novo campeão aqui. De boa, galera. Popó. Olha lá. Tocou muito grande. Quem é o goleirão? Yuri. Yuri de Itumbiara. Isso. E é o nosso amigo de Itumbiara. Do Bairro Brasília. É, o Yuri tá tendo o prazer de jogar aqui com as estrelas. Olha o Amaral, galera. Olha o toquinho dele. O toquinho do Amaral. É brincadeira, viu? Negutute. Olha aí. Olha aí. Cara do céu. Marco Assunção. Olha o Pantera do fogão, galera. Cortou. É, Pantera. Tem que pegar a bola e pegar a ajudinha. Vamos lá. Tocou pro Bimbo. Vamos ver quem é esse aqui agora. Camisa 7. Vamos decorar a camisa 7. Maral. Maral. Olha lá. Atenção. Pantera querendo pintar 1. Fintou 2. Tem que ter 3. É gol. Aí. Gol do Pantera. Tá aí, galera. Pantera. É. Pantera inaugurou aqui. E é do time do fogão. O que você pode falar aqui, meu amigo? Garança de jogar o jogo. Do Vascão, né, meu amigo? Hã? Do Vascão. O campeão da Libertadores. É, mas eu gol pro fogão primeiro. Primeiro ele fez fogão. Só foi campeão. É, tá aí o nosso amigo Galo aqui, galera. É isso aí. Pantera. É. O Panterão foi lá e fez o primeiro gol. É isso aí, galera. Aos 8 minutos. 8 minutos do primeiro tempo. Estamos aqui no JK. Somália. O mais pequeno deles, galera. 1,90m de altura. Vamos ver lá quem que é de lá, galera. Estamos aqui no JK. 1 a 0 para o time de branco. É o time do... As estrelas. Somália. Tá lá o nosso amigo Yuri. É, o Yuri tá lá fazendo a firmeza deles, galera. Vamos lá. Atenção. Tocou pro 5 o Amaral. Ele dá um toquinho e para. Vai lá. Não quer nem saber. Tocou aqui pro nosso amigo Marco Assunção. Marco Assunção aqui agora pra quem? Vamos ver. Negretude. Tocou na bola. Camisa 10. Tutu. Camisa 10 é o Negrette, galera. Camisa 10 é o Negrette. Tocou de piorra. Tocou para o Marco Assunção. É isso aí. O Marco Assunção aqui é do Palmeiras, galera. Tocou agora ali pra quem? Pro 9. Atenção. E o 9 é o Antônio. Marco Assunção. Tocou pro Negretude. Atenção, galera. E tá lá o goleirão. É, galera. Olha lá o nosso amigo aqui, Margarida, dando o showzinho dele. É. Tá isso aí, galera. É um jogo beneficente. Tá aqui em Tumbiara, no JK. Camisa 5 aqui é o time das Estrelas. Popó, lutador de boxe. E veio mesmo, galera. Lutador de boxe, Popó. Atenção. Olha lá, galera. O Popó entende a bola, hein? É. Que que é isso? Pênalti. 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 É pênalti. Ele deu o pênalti, galera. É pênalti. Pênalti. Ah, ele tá consultando o VAR. Ele tá consultando o VAR. Ele tá consultando o VAR. Tá consultando o VAR. Vai consultar o VAR. Vai vir aqui, consultar o VAR. É, tá consultando ali o VAR. É isso aí, galera. Pênalti. Quem vai bater é o Somália. Não foi pênalti, galera. É, ele olhou lá e não foi pênalti. É, isso aí é brincadeira. Olhou tudo lá e não foi pênalti. Porque o VAR tá o Amaral aqui. Tá o nosso amigo Marco Assunção. Tocou de lado. Camisa 7. Camisa 7. É o fuso de ascensão. Bateu pro nosso amigo Bimbi. Chutou e catou Yuri. É, galera. O Amaral. É, o Amaralzinho já tá com o seu 50. Ela vai cacetada, galera. Aqui é o Marco Assunção. Tocou de lado aqui. Agora pro camisa 9. É o Antônio. O Antônio tocou de lado. E vai cair pro nosso amigo Bimbi. Bimbi tocou pro 10. O 10 é o Tutu. O Tutu vai virar agora pro Popó. Não, não. Tocou pro quem? Pro Bimbi. Não pegou. O Bimbi é alto, gente. O Bimbi tem 1,90m de altura. Jogador alto. Olha. Olha lá o que o time do time de estrela tá jogando. Olha lá. Então, infelizmente, a caixão é o nosso prazo, né? Pra o time de primeiro fica só 19 dias. É, tá uma briga que a defesa ali é violenta, viu, galera? O time de branco é o estrela. Também tem de lá. Salaya. Não tem bandeira. E o Popó que é jogo. Tutu. Popó. Popó é corredor, galera. Pegou a bola de 7. Olha lá. Saiu o Yuri. É, goleiro saiu o Yuri. Defendeu ali agora. E saiu jogando, galera. Vai o Marco Acessão. Dominou. Tocou de lado. Tocou mal. Negrete. É, o Camisa 5 ali. O nosso amigo... É, galera. Jogão aqui. Olha lá. É gol. É gol. É, galera. O goleiro nem viu onde ela passou, galera. Nem viu onde ela passou. Quem foi e fez? Pantera. Pantera. É, galera. Segundo gol do Pantera. Vem aqui. Vem aqui. É, galera. Vamos aqui diretamente. O Pantera fez o seu segundo gol. É, galera. Pantera. Vem aqui, Pantera agora. Pantera vai correr aqui agora. Pantera para ele tudo. É. Aí, o Pantera fazendo o golzinho dele. É isso aí, Pantera. Botafogo está aí, galera. É. Eu não vou deixar de tirar uma foto depois com o meu amigo Pantera, né? O Botafogo. Só que não estou sacanilhante para assinar, mas... Se vai ficar de recordação, vai, né, galera? Vocês estão em casa aí, ó. Vocês vão ter esse gostinho, não? Os botafoguenses que vêm para cá para assistir. Opa. 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 O Margarida está dando só o seu showzinho aqui. É, galera. O Margarida só está dando de bundinho ali, galera. O pessoal... É... Vamos aqui filmar o pessoal aqui um pouquinho da torcida aqui, galera. É... Tá bom. O Fri que deu. Camisa 2 aqui é o nosso amigo Ricardo Dinho. 5. 5. 5. 5 é o Ferreira. Vai lá correndo o Ferreira. Ferreira tocou de lado para quem? O meu camisa dele, atenção. Não tem não lá. Vamos... Pantera agora. Pantera. Marcos Sunsão Amaral Pantera Tocou de lado Tocou para o Antônio Olha lá, tirou certinho na hora, na hora certa Pantera pegou, tomou de boa Amaral É isso aí Marcos Sunsão Pantera Tocou de lado Atenção, goleirão defendeu E errou É galera, errou ali E o Margarida vem cá galera, dá um showzinho dele aqui É isso aí Só tem o Margarida, é isso aí Muito bem Margarida, é isso aí É galera Tá aqui o nosso amigo Margarida ali É o nosso amigo aqui, o Bimby Popó É, reis do lutador de boxe, tá ali galera O nosso Tá lá o Bimby Camisa 11 lá, é o Leandro Bimby de novo Tocou para o Joconaya Joconala Camisa 6 Atenção Olha lá galera O Yuri tocou de dois dedos Olha lá, olha lá, olha lá Escanteio a favor do time do Estrela galera Olha lá Olha aí nosso amigo Marco Assunção O cara tá novo ainda em Fuia, tá o Ferreira Ferreira o Tocou É isso aí, galera É, e vamos aos nossos patrocinadores, galera Quando a bola sai pra fora, vamos aos nossos patrocinadores Transmendosa Transporte Rodoviário de Carga Pesada 649-9282-6493 É, nossa carga, é só falar que o nosso rapaz Carga e ele faz o transporte pra você É, tá lá o camisa Camisa 6 Joaquanaglia Cruzou Agora o Bimbi Tomou Dominou Preparou Popó Chutou É Popó tá querendo fazer o dele Vem o Margarida de novo, galera Só dá o Margarida, galera É isso aí Vamos aqui, né, teu estilo aqui É isso aí, galera Estamos aqui filmando aqui o pessoal aqui Quando a bola sai lá Júlio Turcina, quando a bola sai pra fora Vamos aos nossos patrocinadores Bateu bonito Bateu bonito Passou É o 10 ao Negrete Foi nada É, o Bimbi ali Tocou pro 6 ali O 6 ali é o Jocanaglia Que nome Jocanaglia cruzou Olha lá Bateu de novo Olha que golaço Golaço Que que é isso Que golaço Que que é isso Como é que é a camisa Com o nome dele Somala Que fez 10, 10, 10, 10, 10, 10 É o Tutu, né não É o Tutu Tutu fez um golaço, galera Tá registrado aqui No YouTube É É, mandar pra cidade Que ele vai ver Que foi um golaço Olha lá É isso aí, galera Tá registrado Um golaço Do Tutu Tutu jogou em qual time, galera? Fluminense Hã? Fluminense? Jogador no Fluminense, galera Pó de arroz Mostrou que ainda tá em forma Tá de parabéns Boa, meu 10 Boa, meu 10 do meu bairro Tutu É, ex-jogador do Fluminense, galera Muito tempo Quantos anos tem um jogador desse aí? Esse aí tem 23 Deve deixar de ser jogador Pra sair o Tutu Ah Olha lá Camisa de Toba Tô na trave de novo Que que é isso, galera? É O time dos Azul aí É o Somália Time de Azul aqui Vou te falar, viu? Deu azar Olha o Somália lá 1,90m de altura O nosso amigo 11 ali Que o 11 é o nosso amigo Leandro Leandro agora Para o Joconalha Joconalha Tá lá Leandro Guerreiro É? Botafogo É seu, jogador Rapaz, mas eu não tô conhecendo Não, tá de longe Leandro Guerreiro, galera É Leandro Guerreiro do Botafogo Mais dois ali Para me tirar Olha, galera É O Leandro Guerreiro É isso aí, galera E aí está, meu amigo Tá aqui o nosso amigo Um abraço para todos Da vó Severina Segue lá, viu? Bem no ponto oficial Um abraço Tá aí, galera Todo mundo conhece Todo mundo conhece Tumbeara quem é Atenção Tocou de lado Só mais De peito Olha Lá errou ainda Mais um, galera Camisa É o camisa 11 É o Guerreiro? Leandro Guerreiro É, camisa 11 Leandro Guerreiro 3x0 agora, galera 3x0 para o Estrelas É 3x0 agora Leandro Guerreiro Ex-Botafoguinhas, galera Tá lá É, galera Time de azul E como é que você chama O time de azul? Vixe, agora Jocanádio Ihhh Sonha lá Que que é isso Que isso, meu amigo O bonezinho do nosso amigo aqui Foi fela da mal Somália Olha lá E quase faz o golzinho dele É Vamos, Amaral O nosso palmeirense aqui Seleção Brasileira É isso aí Do JK Tá o nosso amigo Negrete Camisa 10 Tá ali nosso amigo Pantera Pantera O 9 O 9 é o Ferreira Acerta Olha lá Vai querer Bateu na trave Olha lá Quem é que é goleiro Rian 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 Olha lá O Rian Tumbiara O Rian Tumbiara O Rian Jogava qual time Tumbiara Liverpool Agora Hum Dominada no peito Demorou Perdeu É galera Amaral Tocou de três dedos Olha o Tutu Tocou de três dedos O homem mais alto Acho que ele é mais alto Que o menino aqui O Bibi Não é Somara Somara Que era antigamente São Caetano São Caetano Isso mesmo São Caetano Olha lá O que o Negrete Tá fazendo Vai passar pra um Dois Quais É galera O Ferreira Agora Imagina Ele tá aqui desde que hora Acho que eu nasci aqui dentro Tô aqui desde cedo Dei de cedo Nem deu tempo de almoçar hoje Imagina Chegando em casa aqui Chegando em casa Vou jogar no YouTube Viu Jogo inteiro Jogo inteiro Jogo inteiro Beleza Porque aqui não grava direto no YouTube Porque a plataforma é pequena minha Aqui eu tô gravando diretamente ao Facebook Para Cinco mil pessoas Tá grudada em mim Aí depois eu jogo Chego em casa Fazer o passo por Que domínio Nossa Olha aí o bimbo Rapaz Mas esse menino é alto Caramba O Negrete Pantera Meu amigo Pantera Olha De tri Olha rapaz Olha o Amaralzinho Que que é isso galera Amaral da seleção brasileira Botafogo Olha lá Passou todinho Correndo o campo Agora pro time É isso aí Agora os sete ali galera Então Ixi Agora foi pro fim Deu aí Nossa Babagana Paranaíba Autolatas Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Fonso Pena 1077 Telefone 3431 8285 É isso aí galera Popó De três dedos E a bola saiu pra fora Ninguém é uma galinha É isso aí É O Margarida Sempre tá dando Spinote dele galera Tá aí o pessoal aqui Do Tumbiara Tá aqui bancada Estamos aqui Meu amigo Galo Também vai jogar aqui depois É isso aí É isso aí galera É isso aí galera É isso aí galera É isso aí galera É isso aí o pessoal que vai entrar no segundo tempo Ó galera Estamos aqui Tá o negócio de pau-pau aqui também Entendeu? E E tá galera Estamos no JK Jogo contra a fome Correto? Aí tem as três meninas ali De boa Estão ali Nesse é a torcida Vamos ao jogo 3x0 para o time das estrelas Um abraço também Para minha Minha irmã Franca Mira Regina É Também para o meu amigo Ao Negrete Atenção Chutou Tá lá É Rian Rian E o Margarida Tá lá Dando aquele showzinho dele galera Como sempre É Tá lá o Pantera Tá o Negrete Tocou E tá lá O Rian Rian é que jogou Amadeu da cidade Cacando tudo Agora vai o Bimbi Bimbi Foi o campeão da fazenda aí Último da fazenda aí galera Falta Desse tamanho Levanta Olha o Assunção Oi Tá atuando Tá atuando Sério mesmo Até aqui Vai Somália São Caetano Popó Ex-lutador de boxe Atenção Bateu Que que é isso Popó Vamos cima da nossa bola Enquanto isso Vamos aos nossos comerciais Por favor Casa dos Parabrisas Trocamos Parabrisas Nacionais E importados Trocamos Vidros de porta O seu Parabrisa Quebrou Trincou Cúntico A Casa dos Parabrisas Na Avenida Afonso Pena 2245 Carvan Telefone 364-3404-5825 Ou 9 9677-0060 Falar com o Ricardo E 9 9677-0040 Falar com o Renato Casa dos Parabrisas Vidros nacionais E importados É galera A bola saiu pra fora Foi lá Quando eu tava aqui No nosso comercial Mais um golzinho aqui 4x0 agora Para o time do Para o time dos Estrelas 4x0 O Popó que fez o gol agora Foi o Popó Quem? Oi pessoal A Esporte Brasil Com o Finete Segurem as camisetas Aqui A entrada do túnel A molecada A gente já fez Distribuir as camisetas Da Esporte Atrás do Com o Finete Vamos fazer A gente já fez A gente já fez A empresa A processão A empresa A gente já fez A empresa A empresa Brasil Esporte Brasil www.net O maior site De aposta No Brasil Batalhão Batalhão E aí, quanto isso a bola sai pra fora, galera? É isso aí, galera. 4x0 para o time do Estrela. Jucanalha, agora Bimbi tocou agora para o Popó, Popó para a Somália. Atenção, Somália que jogou no... Olha lá, é galera. Sozinho aqui com a camisa do nosso amigo Marco Assunção, ex palmeirense. Vamos lá. Estamos aqui. 4x0 para o time da Estrela. É um de branca, galera. Vem bundes de Estrela aqui, viu? Caiu sozinho. Somália. Pedrão, empreendimentos e memoriairos. Pedrão, empreendimentos e memoriairos. Obrigado por a presença de todos vocês aqui no estádio. Fico muito feliz pelas pessoas que contribuíram. E que estão aqui. E em 2023, a festa será no dia 22 de maio, o dia de Santa Ruta. Quero convidar aqui agora os dois metadeiros de pênalti. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Pera, espéter, espéter, gás. Pera, agora, a gravação. Está lá o Somalha. Somalha pegou a bola sozinho agora. Gandalhão tocou pra quem? Ninguém. Chegou lá Yuri. 4x0. É o Camisa 6 ali. É o Camisa Júnior. Camisa 11. Camisa 11. No rumo do nosso amigo Rian. Rian, agora pra Somalha. É isso aí. 4x0. 4x1 pro time da Estrela. Olha o Jocanã. Jucanalha. É, agora pra quem? Tentou e chegou na hora. É, galera. 4x1 pro time da Estrela. Jogo da Estrela. Jogo beneficente contra a fome. Aqui pro nosso amigo vereador que promoveu Rolissandro. Tocou pra somar. É o segundo gol. Acabou. O que que vai ter aqui agora? Pênalti? O que que eles vão fazer agora? Pênalti? Oi. Oi. hib sjúr pastor, pastor. Pastor, pastor. Ambarido aqui. Vamos a desagacherar. Me vai fazer aqui na festa maravilhosa. Acabou 4x1, agora ele vai ter pião, acho que ele vai. Acabou 4x1, agora ele vai ter pião. Acabou 4x1, agora ele vai ter pião. Pênalti agora, é? Não, é o segundo tempo. Não é não? Pênalti. Estamos aqui agora em um intervalo. Estamos aqui no intervalo, galera. Estamos aqui no intervalo. Estamos aqui no intervalo. Estamos aqui no intervalo. Está batendo já? Meu amigo Rolissandro Nosso amigo vereador Estamos aqui Está bem? Filmes? Sim, filmes, graças a Deus O Caizinho 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 O Caizinho